Todo mundo tem um anjo em sua vida Uma mãe, um pai, um irmão ou uma filha A namorada que te deu a mão A professora que te deu chão A enfermeira que ficou mais tarde além do plantão Aquele vizinho que era um chato Mas quando precisou te emprestou o carro Aquele idoso que te ajudou na estação O segredo é que os anjos só se enxergam Com coração, com coração Todo mundo tem um anjo em todo lado, em todo canto Alguém que sempre está ali Todo mundo tem um anjo noiro, pardo, negro ou branco Disfarçado de doutor ou cari Todo mundo tem um anjo que Deus enviou Pra cuidar de ti Aquele amigo que te deu a mão E te ajudou a sair da depressão O cachorrinho que te deu amor Em toda situação Aquele seu chefe que era um chato Mas que te ensinou o seu trabalho Até o dia em que você ganhou Sua promoção O segredo é que os anjos só se enxergam Com coração, com coração E todo mundo tem um anjo em todo lado, em todo canto Alguém que sempre está ali Todo mundo tem um anjo em todo lado, em todo canto Alguém que sempre está ali Todo mundo tem um anjo noiro, pardo, negro ou branco Disfarçado de doutor ou cari Todo mundo tem um anjo que Deus enviou Pra cuidar de ti Pra cuidar de ti Todo mundo tem um anjo em todo lado, em todo lado, em todo lado Alguém que sempre está ali Todo mundo tem um anjo noiro, pardo, negro ou branco Disfarçado de doutor ou cari